Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu tenho uma super novidade para vocês. Eu e um grupo de pessoas bem legais, estamos fazendo um processo seletivo buscando novos talentos. Então se você é adestrador, ou se você é entusiasta da profissão, ou tem muita habilidade com cães, tem interesse em trabalhar meio turno ou turno integral, num espaço bem bacana, dedicado a treinamento para cães, essa é a oportunidade para você. Como que vai funcionar o nosso processo seletivo? Existe um formulário que vocês vão precisar preencher e eu vou deixar o link anexo desse vídeo aqui. Nesse formulário tem algumas perguntas simples e a gente vai te pedir para fazer um vídeo de pelo menos 10 minutos falando sobre você, sua experiência com cães, como que você trabalha e por que você se interessou eventualmente por essa vaga. Eu particularmente acho que essa é uma super oportunidade bacana. Não existe ainda aqui em São Paulo um espaço na cidade com esse formato, com essa proposta que vai ser de treinamento, de adestramento, de cursos, trazer pessoas para aprender mais com os seus cães. Então vai ser um formato novo, bem direcionado a aprendizado, tanto para os cães como para as pessoas e uma proposta super bacana e super inovadora nessa área, nesse sentido, principalmente no mercado aqui de São Paulo que exige tanto isso. Então, se você é um adestrador e você tem o seu trabalho por fora, você tiver interesse de repente em trabalhar meio turno com a gente ou se você tiver interesse em trabalhar finais de semana, enfim, a gente tem uma flexibilidade enorme de horários e turnos diferentes que a gente tem interesse realmente em formar uma equipe bacana, que tem uma certa experiência e tem habilidade com cães. Mas muita gente, às vezes, essa vaga também pode ser para uma pessoa que nunca necessariamente trabalhou com isso mas tem muita habilidade e gostaria de começar. A gente não está excluindo ninguém, a gente só está deixando um pouco claro o que a gente busca. Então, lembrem do que eu acho que seria importante lembrar para todo mundo que tem interesse em trabalhar com cães muita disposição, muita habilidade, muita vontade de aprender, com certeza vão ser essenciais. Mas o mais importante é a gente ouvir de você. Então, faz um vídeo legal para a gente, coloca a anexa lá no nosso formulário e provavelmente até junho a gente vai fechar essas vagas. Então, o número de vagas aí vai girar entre 6, 8, de repente 10 pessoas, tudo vai depender do talento que a gente vê em cada um de vocês. Então, lógico que quem entrar vai ter a oportunidade de trabalhar comigo também, eu vou fazer uma assessoria legal nesse espaço. Então, eu quero muito conhecer cada um de vocês e quero muito ver vocês terem sucesso e florescer nessa profissão. Então, essa é uma super oportunidade, o espaço vai ser bem legal, bem bacana e super direcionado para esse tipo de atividade. Então, se você está buscando uma chance, uma oportunidade, essa é a sua chance aqui, tá? Não deixe de checar o link, dá uma olhada no link que eu vou deixar para vocês, preenche o formulário e aguarde o nosso contato, tá bom? Obrigada, pessoal. Um beijo enorme e a gente se vê em breve.